Ursula, atenção, atenção, inscritos do canal do formigão velho, aí nós vamos fazer uma fumaça em Santa Cruz do Sul agora, meu amigo Druris, vai, vamos ver então né formigão, vamos ver, está no pé na embreagem, para aí, está na embreagem Vamos ver E aí E aí E aí E aí Olha aí, cara! Aí é caminhão, né? É caminhão!